Boa noite, família amada, na mais gloriosa e carinhosa paz do Senhor Jesus. Amém? Eu sou a sua irmã em Cristo e amiga Marli Regiane, com mais uma oração da noite. Aleluias! Oração de gratidão ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que promete ser sempre o nosso Deus por toda a nossa vida. Pois Ele nos formou, é Ele quem cuida de nós e é Ele quem nos salvará. Amém? Sejam bem-vindos ao momento da oração. Eu convido você a se colocar juntamente comigo na presença do Senhor. Aleluias! Muitos de nós temos pedido, pedido a Deus, mas muitas vezes esquecemos de agradecer. Nesta noite, vamos nos aproximar do Senhor e ser grato a Ele, por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz em nossas vidas. Amém? Oremos! Glória, glória, glória a Deus! Glorioso Deus, maravilhoso! Bendito e eterno Pai, aqui eu me coloco na Tua presença, Senhor! Aleluias! Mais uma vez, eu venho buscar a Tua face adorada, Senhor! A Tua face bendita, Papai! Oh, Deus poderoso, Deus santo, Deus maravilhoso! Ah, Pai, muitos de nós temos pedido, Senhor, pedido tantas coisas, pedido tantas bênçãos, pedido Tua proteção, Pai. E em tudo o Senhor tem nos abençoado, em tudo o Senhor tem nos guardado, Senhor! Aleluias! Mas nesta noite, Senhor, eu quero agradecer, aleluias! Porque nós temos muito mais a agradecer do que a pedir, aleluias! Pelo tanto de bênçãos que o Senhor tem realizado em nossas vidas, aleluias! Pelo quanto o Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo o mal, Senhor! Ah, Papai querido, Papai amado, eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos formou, aleluias! Desde o ventre da nossa mãe, oh, meu Deus! O Senhor projetou, aleluias, para a nossa vida, aleluias! Muitas coisas maravilhosas, Senhor! Os Teus planos são perfeitos e nós só temos a agradecer por este amor, por esse cuidado do Senhor para conosco, para com nossa família, Senhor! Ah, meu Deus, através de nós, nossa casa, nossa família é abençoada, muitas vezes, Senhor! Aleluias! O marido é cristão e a esposa não, mas toda a família é abençoada por causa dEle! Outras vezes, Senhor, outros lares, a esposa é cristã e o marido e os filhos não, mas através delas, Senhor, aleluias! Toda a família é abençoada! Ah, Pai, o Senhor é um Deus de amor, é um Deus maravilhoso, ao qual mandou o Seu Filho, Jesus Cristo, Seu único Filho, aleluias! Para sofrer e morrer por nós, Jesus Cristo tomou sobre Si as nossas dores, fazendo de nós, aleluias! Uma humanidade que era perdida, humanidade que vivia com maldade, pecado, aleluias! Fazendo a vontade de Satanás, aleluias! Numa humanidade, aleluias! Num povo salvo do Senhor, aquele que reconhece Jesus como seu Salvador, é salvo em Cristo e através de Cristo, aleluias! Chega até o Pai, porque Jesus Cristo é a nossa ligação até Deus, porque ninguém chega até Deus, ninguém chega ao Pai, se não pelo Filho, aleluias! Assim diz a palavra do Senhor, ah, Deus amado, ah, Deus querido, ah, Deus soberano, obrigada, obrigada por este amor, Senhor, incondicional, aleluias por nós! Nós não merecemos, Pai, e ainda assim somos amados, Pai, ainda assim temos o Espírito Santo em nossas vidas, temos a graça, aleluias! Temos essa presença gloriosa, ah, Pai amado, obrigada! Porque o Senhor envia anjos a cuidar de nós, a batalhar por nós, a pelejar, aleluias! Contra o mal que se levanta para nos destruir, se não fosse a mão poderosa do Senhor, o inimigo já teria nos tragado, mas graças ao Teu amor, a compaixão do Senhor, a misericórdia, o zelo, nós somos guardados e protegidos debaixo da mão poderosa do Senhor, aleluias! Oh, Deus Santo, Deus amado, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado de bom e de melhor, obrigado, Pai! A Tua Palavra nos diz, buscai o reino de Deus e a Sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, Pai, o Senhor tem acrescentado mais do que nós merecemos, mais do que nós pedimos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que ama, um Deus que zela, um Deus que cuida e guarda. Aleluias! Obrigada, Senhor, por termos um teto, por termos um lar, obrigada, Senhor, por nossos filhos, por nossos familiares, pelos nossos vizinhos, nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo, obrigada, Senhor, pela nossa congregação, pelo nosso pastor, pela Sua esposa, obrigada, obrigada, Senhor, pelos dons maravilhosos que o Senhor tem nos dado, aleluias, para fazer a obra do Senhor, obrigado por este caminho, Senhor, que o Senhor iluminou, este caminho santo, este caminho verdadeiro, que nos conduz à eternidade, aleluias, aleluias, obrigada por nos tornar e nos aceitar como os seus filhos amados, Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem preparado para nós, pelo nosso galardão, aleluias, obrigada por escrever o nosso nome no livro da vida, obrigada pela morada eterna que está sendo preparada, pela coroa, Senhor, oh, Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Amado, ah, Senhor Jesus, muito obrigada por esse ar que respiramos, muito obrigada pelo nosso alimento, ah, Papai, por tudo, Senhor, por tudo de bom e de maravilhoso, pelas curas, Senhor, pelos livramentos, pelas bênçãos a cada dia, pelo Senhor nos despertar todos os dias, ah, Pai, pelo Senhor abençoar a nossa noite, o nosso dia e tudo o que fazemos, Senhor, obrigada pela unção, pela graça e pela presença, oh, Pai, te agradeço ainda pelo nosso grupo de oração, te agradeço, Senhor, aleluias por cada inscrito deste canal, ah, Papai, que essa família possa crescer cada vez mais, porque cada número que aumenta é, Senhor, uma vida, aleluias, que se apresenta diante de Ti, Papai, abençoa essa família do canal, abençoa, Pai, aleluias, e usa-me, Senhor, para ser bênção na vida das pessoas, Pai, aleluias, oh, Espírito Santo, vai tocando, vai tocando nesta noite, e fazendo uma grande obra, receba, receba nossa gratidão, receba nossa oração, no trono da glória, Senhor, aleluias, ah, Pai amado, te amamos, Senhor, e somos grato, Papai, continua conosco, continua conosco, aleluias, tua presença, Senhor, é insubstituível, aleluias, nada se compara ao teu amor, a tua paz, a alegria vinda do Senhor, aleluias, em nossas vidas, ah, meu Deus, Deus, fica conosco, Senhor, aleluias, assim é que eu te peço e agradeço, para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, o nome do Senhor seja louvado e santificado em todos os cantos da terra, aleluias, amados, obrigada pela tua presença aqui neste momento de oração, que o Senhor te dê uma noite incrivelmente abençoada na presença dele, que lhe dê uma noite de descanso, de paz, um sono reparador, aleluias, para um próximo dia abençoado, de trabalho, de afazeres, de estudo, enfim, peço que você deixe aí o seu like abençoado, é importante, para que o YouTube mostre esta oração para outras pessoas, para que elas venham a ser abençoadas, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esta oração, amém, vou ficando por aqui, aleluias, deixando um forte beijo no teu coração, fiquem na paz do Senhor Jesus.